Pequi, o que é, benefícios, engorda, e receitas de pequi com arroz. Veja os benefícios do pequi, origem, valor nutricional, receitas e tudo sobre pequi em geral. O pequi é uma fruta brasileira cheio de benefícios, de cor amarela, e tem um cheiro e sabor forte. O pequi tem sido usado por brasileiros como um adicional nutritivo durante anos na preparação de alimentos e as bebidas de sabor, ou simplesmente comido cru como um lanche. O óleo de pequi, o qual é extraído do fruto, também é utilizada como um óleo de cozinha. O pequi com arroz e frango é especialmente popular. Um óleo extraído das sementes de pequi também é utilizado como um óleo comestível. O que é pequi? O pequi, também conhecido como pequizeiro, pequi, piquiá e pequiá, é uma espécie de árvore da família das cariocaráceas do Cerrado Brasileiro. O fruto de pequi é uma refeição muito popular em Goiás e Minas Gerais, e pode ser comido sozinho ou com outros alimentos. Árvore do pequi Árvore do pequi Árvore do pequi A árvore do pequi O pequi é uma árvore de copa frondosa que pode chegar a 12 metros de altura. Suas folhas são grandes, cada uma composta por três grandes foliulos, cobertos por uma penugem e com as pontas entrecortadas. Sua polpa tem o dobro de vitamina C de uma laranja e é rico também em vitaminas A e carotenoides. Seu fruto tem o tamanho de uma nação e uma casca verde. Há um caroço dentro, coberta com polpa comestível amarela macia. Sob a polpa tem uma camada de espinhos finíssimos, por isso é preciso ter cuidado ao cozinhar o pequi. Debaixo dos espinhos está uma amêndoa macia e deliciosa. A temporada de produção de frutas vai de setembro a janeiro. Pode demorar até um ano para o pequi germinar, porém menos da metade das sementes germinam. Pequi fruta ou não? Pequi fruta Pequi fruta O pequi é uma fruta tradicional do cerrado, colhido de setembro a janeiro, mas devido ao clima ameno, costuma ocorrer safras desatualizadas. O pequizeiro começa a produzir aos quatro anos e continua a florir por mais tempo. O pequi ou a fruta pequi é rico nas vitaminas, vitamina A, vitamina C e vitamina I, fibra e gordura saudáveis. É bom para a imunidade, a visão e a pele, e ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim e outros benefícios. Estudos recentes mostraram que a importância do pequi fruta na redução dos radicais livres que contribuem para a formação de doenças crônicas e inflamatórias. No Mato Grosso do Sul, a receita mais comum do pequi é o arroz. O truque para provar esse prato típico é fritar pequi, alho, cebola e sal no azeite. Em seguida, cozinhe o arroz normalmente. Então, sim o pequi é uma fruta. Benefícios do pequi Benefícios do pequi Tais fatores tornam o fruto um aliado no combate ao envelhecimento e na prevenção às doenças associadas à visão. Mas os benefícios vão além. Sua amêndoa é utilizada na fabricação de um rico óleo que possui a ação anti-inflamatória, cicatrizante e gastroprotetora. Valor nutricional do pequi O valor nutricional de pequi é diversificado. O pequi é uma fruta rica em muitos nutrientes, tais como proteínas, fibras, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina C. Cobre, ferro, fósforo, magnésio, potássio e sódio. Além destes nutrientes, ainda é rico em betacaroteno. Tabela nutricional do pequi O seguir, veja a tabela nutricional do pequi. A cada 100 gramas da polpa de pequi contém estes nutrientes. Nutrientes do pequi, 100 gramas. Calorias 203 quical. Carboidratos 4,6 gramas. Proteínas 1,2 gramas. Gorduras totais 20 gramas. Gorduras saturadas 9,8 gramas. Fibras 14 gramas. Vitamina 20 mg. Vitamina B1, 0,03 mg. Vitamina B2, 0,46 mg. Vitamina B3, 0,38 mg. Vitamina C12 mg. Cobre 0,4 mg. Ferro 1,5 mg. Fósforo 0,006 mg. Magnésio 0,005 mg. Potássio 0,018 mg. Sódio 2,1 mg. Benefícios do pequi. Saúde do coração. O pequi tem um teor muito elevado de ácidos graxos monoinsaturados, que são os mesmos compostos encontrados em nozes, azeitonas e compostos orgânicos benéficos que ajudam a diminuir os níveis de colesterol no sangue e protege o nosso coração. Oleico, linoleico e ácido estérico são encontrados na fruta do pequi, que tudo melhorar os efeitos oxidação no corpo, o que significa que menos colesterol se acumula nas paredes das artérias e vasos sanguíneos, assim, proteger os nossos sistemas cardiovasculares de aterosclerose, ataques cardíacos, derrames e doença cardíaca coronária. Pequi fruta. Pequi fruta. Rico em potássio. A mistura de vitaminas e minerais, incluindo potássio, bem como os efeitos anti-inflamatórios dos ácidos naturais encontrados no fruto, pode ajudar a aliviar a pressão sobre os vasos sanguíneos e relaxar eles, aumentando desse modo o fluxo sanguíneo e aliviando a pressão sobre o coração. A inflamação pode causar constrição dos vasos sanguíneos, o que pode agravar ainda mais problemas de coração, como colesterol ou entupimento. Ações anti-inflamatórios. Um estudo realizado em atletas exclusivamente com a dieta de Pequi, constatou-se que a inflamação geral das articulações e músculos foram reduzidas após os treinamentos. O que é potencialmente explicado pelos altos níveis de compostos anti-inflamatórios encontrado no Pequi. Isso poderia ser uma solução natural para as pessoas que sofrem de artrite e outras condições inflamatórias. Rico em vitamina A. O Pequi é uma boa fonte de vitamina A, e como você deve saber, o beta-caroteno é um dos derivados da vitamina OTR de carotenoides de Pequi alto, e estes atuam como antioxidantes, especificamente nas células oculares. Isso significa que, ao comer o fruto do Pequi e outros alimentos ricos em carotenoides, podemos melhorar a visão, impedindo a degeneração macular e catarata que muitas vezes são causados pelos radicais livres. Benefícios do Pequi para a pele O óleo de Pequi pode ser extraído das nus e sementes dentro do mesocarpo da fruta Pequi. Este óleo essencial é frequentemente incluído em xampô e hidratantes tradicionais no Brasil, mas está começando a ganhar terreno no mercado internacional também. Além disso, o elevado teor de tocoferol e de vitamina A em Pequi significa que a pele e o cabelo é protegida devido às propriedades antioxidantes destes compostos. Consumir Pequi pode manter sua pele de mostrar defeitos, melhorar a cicatrização, adicionar um brilho rico para sua pele, e prevenir os sinais de envelhecimento prematuro. Ele também tem sido tradicionalmente usado para o tratamento de eczema e lesões cutâneas. Pequi é rico em fibras A fibra é uma parte importante de a grande maioria das frutas e legumes, e Pequi não é excepção. Os altos níveis de fibra encontrados em Pequi ajudam a melhorar a sua saúde digestiva por adicionar volume ao seu banco e reduzir a ocorrência de constipação, flatulência, cólicas e diarreia. Fibra também ajuda a eliminar o excesso de colesterol ruim do seu sistema, melhorando ainda mais sua saúde cardíaca. Remédio natural para asma Pequi pode ser uma solução natural para a asma. Extraia o óleo do fruto Coloque de 3 a 5 gotas sobre as refeições, duas vezes por dia. Saúde dos olhos O Pequi é uma boa fonte de vitamina por ser rico em carotenoides, substâncias que são precursoras desse nutriente. Eles atuam como antioxidante principalmente nos olhos, impedindo a degeneração macular e catarata que muitas vezes são causados pelos radicais livres. Os carotenoides presentes nesse alimento são caroteno, licopeno, criptoxantina, zeaxantina, luteína e neoxantina. Entre eles, a luteína é o composto que mais atua nas estruturas dos olhos.